Com alto índice de violência em uma reserva indígena em Mato Grosso do Sul, o Ministério Público Federal entrou como ação na Justiça para cobrar políticas públicas de combate ao uso de drogas. A reserva de Dourados tem a maior população indígena do país. São cerca de 13 mil habitantes. O que também é grande por lá é o índice de violência. Entre 2012 e 2014, o Brasil teve uma taxa média de 29 homicídios para cada 100 mil habitantes. Entre os indígenas de Mato Grosso do Sul, esse número passa de 55 para cada 100 mil pessoas. Já na reserva indígena de Dourados, a taxa de homicídio é ainda maior e chega a mais de 100. Isso representa quase 400% a mais do que os não indígenas. Toda essa violência na reserva de Dourados no Mato Grosso do Sul tem preocupado o Ministério Público Federal e também as defensorias locais, que entraram com uma ação na Justiça para que os governos federal, estadual e municipal sejam obrigados a implementar políticas públicas de enfrentamento ao uso de drogas na reserva, uma das principais causas do problema. Para o MPF, a omissão do Estado é que tem causado altos índices de homicídios e também de suicídios na reserva de Dourados. A cobrança agora é para que sejam oferecidos tratamentos de saúde mental à população indígena. Outras duas ações do Ministério Público pedem mais segurança policial dentro das terras indígenas. O MPF também voltou a solicitar à Justiça o fim do descaso em relação à educação desses habitantes. 600 crianças indígenas estavam fora da escola por falta de vagas, por superlotação e estrutura precária.